Olá, queridos amigos, tudo bem? Que alegria temos em nos dirigirmos a vocês uma vez mais. E o motivo deste vídeo é trazer uma informação relevante para vocês e permitir vocês conhecerem um pouco mais de como funciona a nossa dinâmica de trabalho e conhecer quais são os nossos novos objetivos para esse ano de 2024. Eu já quero avançar um pouquinho mais falando sobre esse ponto. O assunto desse vídeo vai ser relacionado ao nosso canal, que é produzido aqui no nosso estúdio Mayflower. Os vídeos desse canal são produzidos aqui no nosso estúdio Mayflower. E quero apresentar aqui de maneira formal, depois de muitos anos, o coordenador do canal Mayflower, do estúdio Mayflower, que é o Rafael Aguiar. Tudo bem, pessoal? Não estou nada acostumado a ficar na frente das câmeras, mas realmente é uma bênção poder trabalhar nesse ministério com companheiros tão incríveis de trabalho. Hoje, nosso amigo Matheus, que está aqui atrás das câmeras, que é pior do que eu para aparecer na câmera, está completando um ano de casa, né? Uma bênção. Tem sido uma bênção para a gente. Para o pessoal que filma nunca gosta de estar na frente da câmera, né? Nunca. Então é bom agora para ele saber como que a gente se sente estando na frente da câmera. Bom, o nosso objetivo para esse ano, eu posso dizer que são objetivos, né? E são muito especiais. O canal do IAG foi o segundo setor do IAG que foi estabelecido. O primeiro foi evangelismo e publicação, simultâneo ali, né? Que eu usava os livrinhos para evangelismo. E tem um outro detalhe especial, que vocês estão também diante do obreiro mais antigo do IAG. Isso quer dizer que eu já não sou tão novinho. É um prazer, Rafa, ter compartilhado contigo toda essa trajetória. Muito obrigado, Silvio. O Rafa foi a primeira pessoa que começou a trabalhar no IAG. Na verdade, é o que eu falei para você, né? Silvio, você precisa de mim. Na época eu trabalhava sozinho. Então ele começou a fazer algumas capas, as capas mais antigas dos nossos livros foi ele que fez. Diagramação. Diagramações. E a partir de 2015 começamos, na verdade, os nossos primeiros videozinhos, que eu acho que nunca foram ao ar. A gente gravou ainda no Rio de Janeiro. Foi lá em casa. Foram os testes, né? Que a gente estava começando. E os vídeos oficiais foram aqui em Capitólio. Sim. A playlist chamada Tarde Demais. É, exatamente. Foram os primeiros vídeos. A gente gravava aí pela montanha e pelo mar. Pelas montanhas, é. No embarco. Até dentro de um barco a gente fez um vídeo. E nós estamos com um projeto para 2024 agora de refazer esses vídeos. Porque, assim, a gente melhorou nossa técnica, né? Melhoramos o equipamento. Graças a Deus tivemos muitas ajudas. E vamos refazer esses vídeos. Vai ser uma vez. Se Deus quiser. Bom, antes de a gente avançar, eu queria só que o Rafa falasse um pouquinho da experiência na parte de mídia, tudo que você tem atuado. E como você sentiu Deus te trazendo para dentro do ministério. Sei que você... Compartilhamos trabalhos no Ieste, né? Até aqui. Uma pequena retrô. E aí eu vou trazer para vocês as nossas propostas desse ano. Ok, Silvio. A minha formação é designer gráfico, né? Eu fiz faculdade. E fui para o Ieste. Cheguei a trabalhar em outros empregos no mundo, né? Mas a gente conheceu o pessoal do Ieste, né? Eles foram na nossa igreja. E fomos estreitando a amizade. E fui convidado para trabalhar lá. Lá eu comecei a trabalhar na gráfica. Chamava PFO. Fazendo diagramação também. O que eu já sabia fazer. Diagramação, capas. E o irmão Francisco Herculano, que estava no Ieste na época, ele já trouxe uma bagagem de vida de filmagem, edição de vídeo. E a gente acabou adquirindo o equipamento. E fui... Ele que me introduziu nessa... Nessa nova... Nessa nova... Nessa nova profissão. Nesse mundo. E desde lá... Então são 16 anos. Desde o Ieste até aqui. Trabalhando com... Especificamente com a parte de mídia. A parte de câmera. O canal do YouTube, né? Eu sempre reclamava, né, Silvio? Eu não tenho uma equipe. Sou sozinho e tal. E fazendo congresso sozinho. Foram muitos anos assim, né? Foram muitos anos sozinho. Eu e você. E eu precisando de... Silvio, não dá para a gente avançar. Porque não tem quem edite. Só eu que edito. E fazer diagramação. Enfim. E nesse ano. Para honra e glória de Deus. O Matheus chegou para me ajudar. Os alunos também, né? Aqui da escola. Tem sido uma bênção. Que é a Raquel. O Arthur. A Julinha. E a Sayuri, né? Espero que ela continue comigo. E hoje nós temos uma equipe. Aqui. Graças a Deus. E Deus foi tão bondoso. Que nessa caminhada. Porque as coisas são caras, né? Tudo dessa parte. Câmera, lente, iluminação. É tudo muito caro. E Deus levantou algumas pessoas que entenderam o que é um trabalho de mídia. Entenderam a importância de um canal. A gente faz eventos aqui, né? E na maioria dos congressos sempre tem alguém. A maioria. Que chega até nós por conta do canal do YouTube. Então, nós hoje conseguimos, graças a Deus, algumas doações para ter equipamentos melhores. Mas a gente sabe que quando a gente lida com informática, com tecnologia, as coisas rapidamente ficam ultrapassadas. Precisam ser repostas, né? Precisa também de algumas... De mais máquinas para ter mais pessoas que possam editar. Eu não me lembro exatamente, mas até o número 500 ou 600 dos vídeos do canal foram todos editados pelo Rafa. Foi. Desde o... Todos eles. Então, realmente, era um trabalho extenuante. Não tinha como avançar mais porque, basicamente, até 2022, até final de 2022, ele trabalhava sozinho, produzindo todos os vídeos, editando todos os vídeos. Fazendo alguma coisa de diagramação. Fazendo coisa de diagramação. Então, realmente, nós começamos o ano de 2023, assim, com novos horizontes. Sim. E no final deste ano, 2023, nós percebemos que os nossos horizontes podem se expandir muito mais. Muito mais. E aí é que entra a nossa nova proposta para esse ano. O nosso objetivo é inaugurar a nossa capela, que está logo aqui em cima, né? Para poder o estúdio se tornar só o estúdio. Hoje, nós usamos o estúdio para diferentes coisas. Desde sala de aula, a eventos, congressos. Os cultos, né? Enfim. O estúdio, hoje, é o ponto central do IAG no que diz respeito a... A eventos, né? A cultos e eventos. Em geral. Exatamente. Quando a nossa capela lá em cima ficar pronta, cultos, eventos, tudo vai ser realizado lá. Sim. E o nosso objetivo é estruturar o estúdio aí, propriamente dito. Fazer divisões e fazer as... como é que fala? Aqueles lugares... Os cenários, né? Os cenários. Os paradinhos. Por exemplo, nós gostaríamos muito de fazer uma versão especial de Daniel e Apocalipse. Aqui tem o Matheus que já está dominando a parte de... Inteligência artificial, né? De inteligência artificial. Então, a gente quer entregar um produto, assim, de extrema qualidade de Daniel e Apocalipse, ilustrado por estas imagens. Como diz o Matheus, fazer trabalhos premium. Fazer trabalhos premium. Premium. Mas, aí nós temos o seguinte dilema. Para todos os eventos acontecerem na capela, nós vamos ter que montar uma estrutura física lá em cima, né? Porque não tem como ficar subindo e descendo com câmera. Com som. Só desce com caixa de som, com tripé. Não, é impossível. Nós vamos ter que montar lá em cima uma estrutura menor. E o nosso objetivo com o estúdio é como vocês estão vendo. Nós temos podcast, lição de jovem para jovem. Existem, pelo menos, mais dois ou três programas que a gente quer tentar lançar este ano. Além de uma rádio web que a gente pensa em tentar implementar. E, com um futuro muito próximo, a gente quer tornar o IAG um canal online. Mas, para isso, nós vamos precisar de uma estrutura muito mais robusta do que a que nós já temos. Sim. Hoje, eu acredito que nós realmente temos profissionais de ponta para dar conta disso. Vocês podem perceber a qualidade do nosso material. O Rafa já tem aí, como ele mesmo mencionou, quase 20 anos de experiência. Então, o que eu entendo de terra, só de olhar, ele entende de cabo, de câmera, de iluminação. E a equipe dele está amadurecendo muito também, né? Graças a Deus. Cremos que seremos capazes de administrar aquilo que o Senhor coloca na nossa mão no que diz respeito à liberação de conteúdo de internet. Queremos também produzir alguns materiais exclusivos e especiais com o nosso pastor Benjamim. Inclusive, um plano que, não sei se eu já falo logo, mas... Bom, já que vocês são nossos amigos, o nosso objetivo é também montar o curso do IAG de maneira completíssima. Completíssima. E abrir uma plataforma online, um curso teológico da verdade presente online. Completo, com pelo menos 30 disciplinas. Ou seja, vocês vão ter acesso a esse curso e vão ser teólogos, exímios teólogos. Conhecimentos de anos que eu já tenho me aplicado. O pastor Benjamim, o professor Herculano, que é uma pessoa assim com uma mente, que vocês mesmos já sabem, entre outros bons professores que nós vamos ter. O pastor Manuel Ospino também. Então, a doutora Célia, Cleuma, nomes assim que vocês estão familiarizados. Nós queremos entregar esse conteúdo aí que vai ser uma benção. Muita gente vai lá, eu sou casado, como é que eu vou fazer o curso do IAG? Bom, desta maneira você vai fazer da sua casa. Mas pra isso precisamos de estrutura. E se essa estrutura vir, Rafa, você acha que vocês conseguem dar conta disso? Em nome de Jesus, sim. Creio que sim. Eu queria, antes da gente ir pra esse ponto, ficou uma coisa que ficou martelando aqui na minha mente. Que, além de ter essa estrutura, nós aqui temos um papel educacional. Porque, olha, por exemplo, o Arthur, que é o aluno. Ele chegou aqui, assim, tinha o conhecimento de algumas coisas, mas ele aprendeu algo específico, como ele se tornou um produtor musical. A Rachel, que é a Raquel, né? Só que aqui é a Rachel. Ela se tornou uma excelente editora de vídeo. Então, as pessoas que passam pelo estúdio, Silvia, eles saem daqui com uma profissão. Que maravilha. Eles saem com uma profissão. Imagina se a gente tiver agora uma rádio online. A pessoa está apta a operar uma rádio web, onde quer que ela esteja. Então, ela... Ofícios nobres, né? Ofícios nobres, na causa do Senhor, gente. Então, não é só ter uma estrutura pra ter um canal bonito. Não. É para se ter profissionais na área. Porque faltam profissionais nessa área, né? Faltam pessoas, né? E se a gente amplia o nosso campo de atividades, mais alunos poderão... Mais jovens, quando tu tem 18, vai fazer 19 anos agora e já é um profissional. Exatamente. Olha só que benção. É um investimento também na vida de um jovem. Na vida de um jovem. Os meus filhos, as crianças, né? Tem acesso... O Gabriel, por exemplo, está com 11 anos e já edita. Já edita vídeo. Ontem, ele mexeu na mesa de som lá. Ele passou o vocal preceito. Então, assim, a gente não está falando de algo para ser um capricho nosso. Não, jamais. E outro detalhe é que poderemos entregar também bons profissionais para ministérios. Exatamente. Por exemplo, muitas pessoas que entram em contato falam assim, veneno, estou precisando de alguém na área midiática. Já pensou que benção a gente poder entregar profissionais para esses ministérios, para poder desenvolver esse trabalho? Vai ser uma benção. Sem contar que, como alguns trabalhos não requer tanto espaço, a pessoa pode editar vídeo no notebook, por exemplo. E vamos supor que a gente precise alcançar lugares mais longínquos, como Angola, Peru, Bolívia. Vamos ter jovens preparados para isso. Habilitados. E, na verdade, aqui no IAG, no que diz respeito agora à pregação da mensagem, o ponto mais forte é o canal, né? Sim. Porque através do canal, por exemplo, esse ano nós tivemos quantos acessos? O Matheus estava falando ontem. 850 mil acessos. Mais de 6 mil inscritos novos. E quase um milhão de acessos nos conteúdos aí relevantes. Então, realmente, é uma benção. Amém. O nosso objetivo para esse ano, meus amados, é a gente, como eu disse, estruturar melhor o canal. E nós estamos, na verdade, também estruturando toda a nossa instituição. Então, o que acontece? Os principais setores do IAG, eles ganharam vida ou ganharam autonomia e independência. Então, de hoje em diante, você que, por exemplo, simpatiza-se com a pregação do Evangelho através do canal de YouTube ou qualquer coisa que tenha a ver com isso, redes sociais, etc. vocês poderão contribuir direto para o canal do IAG, direto para o estúdio Mayflower. Exatamente. Fala um pouco do nome, Rafa, Mayflower. Tem muita gente que vem aqui no congresso e fala vocês estão numa empresa separada, terceirizada? Não, não é isso. Mayflower foi o nome que a gente achou por bem colocar, assim como a gráfica, né? Tem Berg. Tem Berg, né? A cozinha. Refeitório Bates. Refeitório Bates. Estúdio Mayflower, né? A gente fez uma logozinha bonitinha. E, para quem não conhece, o Mayflower foi o navio que trouxeram, né? Os primeiros peregrinos, né? Os primeiros peregrinos da Europa para os Estados Unidos. Então, nós entendemos, assim, ficamos pesquisando e eu achei, a gente pode ser porque a gente não vai ser como um navio mensageiro, né? Atravessa a continente porque a internet, a gente tem acesso de Portugal, tem acesso de Chile, Rússia, Argentina, né? Então, assim, é um Mayflower moderno, vamos dizer assim, né? Um Mayflower mais rápido, onde a mensagem tem alcançado diversos lugares do mundo. Por isso que o nome Mayflower. Então, vocês poderão fazer, contribuir com o canal, ou melhor dizer, com o estúdio Mayflower, diretamente aqui. Nós vamos deixar aqui a conta bancária disponível. Sim. E vamos deixar também o telefone aqui do estúdio, né? Vocês vão estar falando com o Rafael. Então, se você gostaria de turbinar esse navio, aumentar aí mais... Botar mais remadores aí na TV. Mais remadores nesse navio. Vocês poderão entrar em contato conosco e começar a patrocinar esses projetos. De fato, nós vamos precisar de mais câmeras, vamos precisar de mais computadores. Hoje, a nossa frente operacional é boa, mas o nosso suporte de material carece de ampliação. Sim. Eu creio que há campo aqui, né? A gente dialoga sobre isso para pelo menos mais uns dois ou três profissionais estarem trabalhando. Sim. Então, nós precisamos ampliar o nosso equipamento, precisamos ampliar o nosso quadro de câmeras, porque o nosso material humano podemos dizer que já é o suficiente. Então, se você quiser contribuir com o projeto do Mayflower aqui no IAG, para nós conseguirmos entregar cada vez mais material de qualidade ainda melhor do que a gente tem entregue para vocês, vocês poderão fazer a sua contribuição direto aqui no canal do IAG, no Estúdio Mayflower. Estúdio Mayflower. Então, aqui o pessoal vai largar a conta bancária e se vocês quiserem também conhecer um pouco mais a dinâmica aqui de dentro, material, etc. Visitar também? Visitar também, por que não? Por favor. E saber de maneira mais específica as nossas necessidades, ninguém melhor do que o Rafael para poder estar tirando essas dúvidas de vocês, isso, tá bom? Eu acredito que muitos dos que estarão assistindo a esse vídeo são pessoas que já conhecem o estúdio, porque são pessoas que frequentam aqui os nossos cultos e eventos, né? Um abraço especial para vocês. E para aqueles que ainda não vieram e não conheceram, está aí o convite, teremos um congresso agora em fevereiro, muito especial, com o pastor Diego Silva e o pastor Manuel Espino. E aí vocês podem vir e conhecer um pouco mais também o nosso trabalho aqui do nosso estúdio Mayflower. Amém. Despedir aí do pessoal, Rafael. Gente, muito obrigado por terem ouvido pacientemente. Conto com a ajuda de vocês para pegar no remo aí junto com a gente, para remar esse navio, né? Rumo aos lugares infinitos deste mundo, né? Porque a internet pode estar em qualquer lugar. A gente tem um projeto esse ano também de trabalhar com novas línguas, né? Aproveitar o pastor Lospino que vai vir, ele fala espanhol. A gente poder também expandir a mensagem e ampliar os horizontes, né? Dançar a flecha. É. Ok. Bom, meus amados, muito obrigado pelo carinho e nós aguardamos o seu contato. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Até logo. IAG. Juntos avançaremos. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto